Visto com preocupação a escalada de violência no Rio Grande do Norte, o ataque do crime organizado. E o que me chama a atenção é que a última vez que isso tinha ocorrido no Brasil havia sido em janeiro de 2019, no início do governo anterior, inclusive era ministro da Justiça e Segurança Pública, e o crime organizado realizou uma série de atentados similares no estado do Ceará, incendiando estabelecimentos comerciais, transporte público, com tentativa inclusive de explosão de viadutos. E naquela ocasião o governo reagiu rápido, enviou a Força Nacional, intensificou a ação da Polícia Rodoviária Federal, da Polícia Federal, retiramos os líderes de organizações criminosas do Ceará para presídios federais, e paulatinamente aquela intervenção gerou resultados também com o trabalho conjunto do governo do estado. Chama a atenção que agora, quatro anos depois, o crime organizado reage novamente, coloca as suas asas de fora, e o crime organizado se não for combatido, sim, dentro da lei, mas com a severidade necessária, com o rigor necessário, ele tende a se fortalecer, a se espalhar. E aí E aí E aí